Música Meu controle ausente, ela é o presente Desfiando o olhar Cuidado invasor Com todos os mesmos beijos Que eu pensava dominar De dia odiada A noite desejada Todos seus pra me testar Até obsessão Com minha razão Isso é sacanagem pra achar Outro eu Outro eu Outro eu Como um bem É Na 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 Vícios convidados, defeitos Desfassados e começo a Questionar A perdação que prende Veneiração que rende Tão difíceis de escapar Na rotina abandonada Afeitados na escada Poucas pra experimentar Copos em fusão Copos a salvação Isso é sacanagem pra achar Outro eu 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 E aí